Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Professor Jerônimo. E o assunto deste vídeo, o assunto hoje é o processo de construção da liderança. Como é que isso se desenvolve? E eu quero utilizar aqui o modelo de maturidade profissional, que é do Ken Blanchard, um autor consagrado com vários livros, o mais famoso deles que você deve conhecer bem, também Liderança de Alto Nível, mas ele tem um livrinho legal bacana também, que já publicou há muitos anos, que faz sucesso nas livrarias, nas bancas, que é o famoso O Gerente Minuto. Este livro é super legal porque ele aborda a liderança já de um ponto de vista um pouco mais avançado e nós vamos tratar aqui o modelo de maturidade profissional, ou seja, aqueles quatro quadrantes que o Ken Blanchard identificou para poder realmente colocar a liderança em primeiro nível. Ou seja, como é que ela vai se construindo, como é que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, na medida em que você também se propor a ser um líder diferente, uma pessoa diferente, ou seja, alguém que faz as coisas acontecerem onde você atua, onde você está. Como é que funciona o ciclo de maturidade da liderança? O que diz o Ken Blanchard? Primeiro ponto, você precisa adquirir autoconhecimento. O que significa esse autoconhecimento segundo o Ken Blanchard? Você precisa saber exatamente quais são os seus pontos fortes, ou seja, o que você tem de conhecimento, o que você tem de experiência, quais são as suas habilidades, quais são os princípios que norteiam a forma como você trabalha, quais são os valores, aquilo que você mais prioriza, e quais são as suas virtudes, aquelas que são próprias, que já vêm com você, que você vai reforçando ao longo da sua vida. O segundo ponto são os pontos fracos, obviamente, ou seja, as suas deficiências, as suas debilidades, as coisas que faz ou você não faz tão bem assim, que você precisa melhorar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Você tem noção exata do que você tem realmente como deficiência, como fraqueza, como algo que você precisa de alguma maneira se dedicar para fazer as coisas de maneira diferente? Você tem noção das suas forças, das suas fraquezas, ou seja, das suas limitações? Quando você sabe exatamente quais são os pontos fortes, e você consegue usar isso da melhor forma possível, e também quais são os seus pontos fracos, e você consegue também usar isso da melhor forma possível, para crescer mais, para aprender mais, para se desenvolver em termos de liderança, você tem o domínio daquilo que ele chama autoconhecimento. Lembre-se que o autoconhecimento também é a primeira das habilidades, ou o primeiro componente da inteligência emocional, identificado lá pelo Daniel Goleman, que já foi assunto aqui de outro vídeo no meu canal. Então, primeiro, autoconsciência. Depois dessa autoconsciência, nós vamos para a segunda fase, que é aquilo que ele chamou de internalização. Muito bem, eu tenho exatamente a noção daquilo que eu sou bom, e a noção daquilo que eu não sou bom. Aquilo que eu sou bom, eu vou procurar reforçar constantemente. Eu vou utilizando quase que de maneira natural. Onde eu não sou bom, minhas fraquezas, minhas deficiências, eu tenho que trabalhar isso de maneira diferente. Portanto, eu vou buscar ajuda, perfeito? Eu tenho que ter aqui o que eu chamo de aceitação genuína. Eu sei que eu possuo algumas coisas que me prejudicam. Eu sei o que está me faltando. Portanto, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar através de treinamento, palestra, livros, cursos, coaching e assim por diante. Mas isso não adianta. Eu conheço bastante gente que lê livro pra caramba, mas não internaliza, ou seja, não pratica. A internalização é a busca da ajuda, do conhecimento, e é também a prática. O que é a prática? Vou colocar isso em prática por meio de uma nova postura. Eu vou exatamente fazer aquilo que foi me recomendado. Aquilo onde eu sou fraco, onde eu preciso reforçar. Portanto, eu preciso buscar uma nova forma de agir. Uma nova forma de pensar, de me relacionar e assim por diante. Lembre-se sempre lá do conceito do empreendedorismo do Peter Drucker, que ele se adequa bem exatamente àquilo que nós estamos tratando aqui. Como ele disse, empreendedorismo não é ciência nem arte. É uma prática. Então aqui na liderança, embora você reúna algumas características que te ajudam a ser um bom líder, você também precisa reforçar. Portanto, eu vou usar o conceito do Drucker aqui. Liderança não é ciência nem arte. É uma prática. E você precisa aprender a praticar, se obviamente você quiser ser um bom gestor, um bom gerente, um bom líder, e assim por diante. Vamos para a terceira fase, então, do quadrante do processo. Qual é essa terceira fase? Aquilo que o Ken Blancher chama de mudança de hábito. Como é que você muda um hábito? A prática constante é ela que vai te ajudar a mudar esse hábito. O que é essa prática constante? Exercitar isso o tempo todo. Quando a ação se torna natural, ou seja, quando você incorpora definitivamente aquela habilidade de lidar com pessoas, com isso, com dinheiro, com gente, ou seja, a habilidade de se posicionar, de prestar um bom feedback, de reconhecer os valores das pessoas que trabalham com você, de entender como funciona o processo de gestão, aí você começa, de fato, a mudar de hábito. Lembre-se, a prática é o esforço. O hábito, ele já acaba sendo incorporado e passa a ser trabalhado de maneira natural. Só lembrar desse pequeno conceito. Prática é o esforço. O hábito é o que torna aquilo de maneira natural. Quarta fase. Então, falamos aqui, basicamente, do autoconhecimento, da internalização, daquilo que eu preciso fazer, do hábito que já começa a se transformar em algo de maneira natural, e por fim, aquilo que ele chamou de maturidade. Quando é que essa maturidade chega? Já no mês seguinte? Claro que não. Ela chega com a prática, com o conhecimento, com as atitudes, com a experiência que você vai levando ao longo da sua vida, ao longo do tempo em que você é líder, gerente e assim por diante. Então, a maturidade leva algum tempo para você conquistar. Ela pode ser adquirida por meio da prática, por meio da internalização, como nós já dissemos anteriormente. Lembre-se, nós somos resistentes a mudanças de uma maneira geral. Portanto, nós precisamos o tempo todo rever conceitos, rever posicionamentos. O mundo está mudando de uma maneira que a gente muitas vezes não consegue nem acompanhar. Você trabalha hoje com pessoas de 20 anos, 30, 40, 50, em empresas que você nem imaginava que você ia trabalhar, portanto, de modelos, de segmentos diferentes, de pessoas que vieram de histórias diferentes. Então, essa maturidade vem com o tempo. Mas, para que ela seja realmente conquistada, você precisa passar por outros três processos. Então, você vai avançando na medida em que você vai aprendendo a lidar com hábito, com prática, com internalização, com autoconsciência e assim por diante. Lembre-se sempre do nosso amigo Tom Peters, que eu adoro. É uma pessoa realmente que pensou a liderança, uma pessoa à frente do seu tempo. Ele tem uma frase para a gente poder fechar isso aqui, por se tratar de apenas um insight. Claro, se você quiser o livro, eu deixo aqui a dica. É liderança de alto nível, do Ken Blanchard. Mas a frase do Tom Peters é que vai quebrar e vai fechar esse nosso raciocínio aqui no vídeo. Chegar ao topo é fácil. Difícil é conquistar o respeito do grupo. Ok? Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu like, de compartilhar, de rever de vez em quando. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal para que a gente possa ajudá-lo de alguma maneira pelos próximos 50 anos, como eu sempre digo. Muito obrigado e até a próxima.